E a sexta semana, o Estado promove o Chefe-Estado-Maior FFDTL, Major-General Lery Anantimor, para a Tenente-General, baseado no Decreto-Lei Número Toro Nulo Recinto para o Rio de Janeiro, Rua Nulo. Lery Hattete promoção de visa para o Estado Timor-Leste, lá onde está a ser a formação, mas a ser a ser a ser a sacrifício para a luta Timor-Leste durante o Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto. Promoção de visa para essa reflexão ainda, onde já não enriquece a Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro. O Estado Timor-Leste, que é o Estado Timor-Leste do Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro. Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro, Rua Nulo Recinto para o Rio de Janeiro. Obrigado. A promoção militar, hoje a academia militar, a minha liderança, a minha experiência de comando, mas hoje a minha experiência raci. Eu tenho esses sacrifícios na Rana Tapa, os heróis das fomentias e a fome da independência nacional. Promoção significa mais reflexão, reflete a minha derrota nos sucessos, a minha sala ao dia do dia, por servir de aglutão, a minha nação ao dia do povo. A promoção de Lerianan Timor e a esperança catag, se da danhada, se serviço ramutuco de lor instituição valentil Força Defesa Timor-Leste, para o futuro nebedia clutão. Promoção de visa título da Costa Cristóvão Lerianan Timor, saiba tenente-general, falo ratilaic, para maisor general, coronel Domingos Raul Calisto Santos Colicoliati, para brigadero-general, no capitão mar de guerra, donaciano da Costa Gomes Pedro Clamar Fui, para comodoro naval. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Siemen